E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão tranquilos? Eu sou o Rezende, membro da equipe Manicos da Tecnologia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o mais novo lançamento do Windows 11 Megalite versão 3.0. Desde o último lançamento vocês estavam pedindo muito para a gente trazer o nosso patch implementado em uma das novas versões do Windows, justamente porque tem novos recursos, o design mudou um pouco, teve um pouco na melhoria do design no sistema operacional também. Entretanto, nessas novas builds que foram lançadas relacionadas ao Windows 11, vocês estavam falando que estava muito pesado, com muitos bugs, e muitos de vocês, já usuários dos nossos patch de otimização Megalite, estavam pedindo para a gente trazer uma versão do nosso patch implementado em uma dessas novas versões do Windows 11. Foi mais ou menos cerca de um mês e meio para dois meses, aproximadamente, testando, fazendo o teste para poder implementar completamente o nosso patch, ficar 100% sem nenhum tipo de bug, nenhum tipo de problema e totalmente funcional. E sim, deu certo. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça, deixa o seu like e se inscreva no canal clicando no botãozinho aqui embaixo para estar nos ajudando. Se você acabar experimentando o patch do Windows 11 Megalite 3.0, deixa aqui embaixo, nos comentários, o seu feedback. Se você gostou, se você não gostou, se você vai querer utilizar ou não. E, de antemão, já falando para vocês, deixo alguns jogos, programas que vocês querem ver testes aqui no canal. Calma que você já vai continuar assistindo esse vídeo, se liga. Em na descrição eu vou deixar para vocês o link da Resende Store. Se você quiser adquirir um relógio boladão desse daqui da Zblaze, totalmente original, mais de 100 modos diferentes e também mais de 200 temas, você consegue controlar o relógio pelo celular e o celular pelo relógio. Você também consegue controlar, por exemplo, o multimídia do seu carro, cara, isso é muito legal. Não vou falar muito sobre o relógio, se vocês quiserem conhecer mais sobre ele, não só o relógio, mas também os fones da GM2 Pro Lenovo, totalmente original. Esse fone aqui é bem alto, qualidade agudo, grave dele, e dura muito tempo a bateria sem você precisar carregar. Isso é excelente. E também é resistente à água. Todos os produtos da Resende Store, resendestore.com.br, o link vai estar aqui na descrição para vocês. E detalhe, todos os produtos nós possuímos estoque e frete gratuito para todo o Brasil. Tem diversas cores também, tá? Então não deixa de aproveitar e dar uma olhadinha aí, confira. Resendestore.com.br, o link está aqui na descrição. Nesse novo patch do Windows 11 Megalite 3.0. Bom, não tem muito o que eu falar aqui para vocês sobre, tá? Eu já testei, obviamente, em um dos computadores que tem aqui no escritório. Alguns jogos, inclusive, programas. Então em breve vai sair já um vídeo copilado testando vários jogos e programas em um único vídeo para vocês verem como que está o sistema, como que está ali a otimização, como que está o FPS nos jogos relacionado ao input lag, velocidade de internet, como que está relacionado a bug, se está dando bug, se não está dando bug. O sistema está liso, full atualizado já nas últimas versões do Windows 11. Agora eu já falei para caramba, eu vou deixar o Sandro mostrar para vocês como que está o sistema, tá? Ele vai rodar um pouco ali no sistema, vai mostrar para vocês. Vai falar alguns pontos positivos, pontos negativos. Vou fazer um resumão para vocês de como que está o patch. E claro que se você tiver interesse, tá? O link vai estar aqui na descrição para vocês. Olá, pessoal. Então, como foi dito pelo Guilherme, eu vou estar passando para vocês informações sobre esse lançamento. Vou estar mostrando para vocês novidades desse sistema, como está o estado do sistema, como ele está rodando os jogos, como ele está rodando os programas. Tudo bonitinho. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não sou muito fã do Windows 11. Mas, nesse caso, eu saí do Windows 10 e fui para o 11. É claro que todo mundo sabe que, entre todos os sistemas, eu prefiro o 7. Porém, sabe-se que o Windows 7 não está mais tendo compatibilidade com alguns programas e alguns eu utilizo, como, por exemplo, o OBS Studios. As versões mais recentes desse programa trouxer novidades e eu prefiro usar a versão mais recente. Então, eu estou utilizando o Windows 10. Só que agora, com esse grande lançamento do Windows 11, eu já estou usando no meu computador. E eu acho que vocês também vão gostar. Depois que instalar, vocês me dizem aí nos comentários o que você está achando desse sistema. Mas eu vou passar para vocês aqui informações. Vem comigo para o computador que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Fala, pessoal. Estamos aqui na área de trabalho do computador com o Megalite 3 instalado, baseado no Windows 11. E para dar início aqui, temos aqui esse wallpaper maravilhoso. Na minha opinião, foi um dos mais bonitos. Mas isso aí é um pouco questão de gosto também. Falando um pouquinho sobre o menu iniciar, aqui temos alguns programas padrões do sistema operacional. Caso não tenha aqui algum programa que você utilize, você pode utilizar a loja para baixar. E falando um pouquinho sobre a loja do Windows, para você utilizar a loja do Windows para baixar aplicativos, você tem que desbloquear aqui o programa de atualizações. Eu não costumo falar muito sobre isso, mas o pessoal às vezes tem problemas porque vai baixar algum aplicativo aqui e simplesmente a loja do Windows não baixa. Você tem que lembrar que tem que vir aqui, abrir esse programinha, vai apertar aqui em sim para abrir como administrador e aqui habilitar atualizações. Você vai marcar isso aqui e vai aplicar. Eu costumo até deixar esse programinha aberto e faço utilização da loja. Quando eu fechar a loja, eu vou ver esse programa aberto e eu vou lembrar de travar as atualizações novamente. Então fica a dica para vocês aí. Trave as atualizações que vai impedir o computador de ficar lento com o tempo, com excesso de atualizações. Já ciente dessas informações, agora vamos falar um pouquinho sobre o desempenho, que eu acho que é um ponto muito importante até porque vocês procuram otimizações no Windows. Eu vou abrir aqui o gerenciador de tarefa. Lembrando, eu estou utilizando o OBS para gravar esse vídeo, então eu vou mostrar para vocês tanto a memória utilizando o OBS, que vai estar um pouco mais pesado, e também vou gravar um pouco a tela do meu computador aqui pelo celular, mostrando para vocês as otimizações. Então abrindo aqui já o gerenciador de tarefa, na aba desempenho, eu tenho aqui de utilização com o programa gravando em uma resolução de 4K, que puxa muito memória RAM, eu tenho aqui apenas 3 GB de uso de 8 GB. O sistema baixado diretamente do site da Microsoft sem executar o OBS, estava dizendo aqui 4 GB e 100 de 8 GB. 51%. Então você vê aí já a otimização aqui. Temos aqui uma CPU com 97 processos, lembrando que eu estou rodando vários processos aqui da placa de vídeo também, porque eu estou utilizando o OBS. Eu vou fechar o OBS aqui, e vou mostrar para vocês pelo celular como vai ficar essa otimização aqui, para você ter uma noção da real otimização do Windows 11. Aqui pessoal, 94 processos, e também na otimização de memória, no uso de memória, 1.5 de uso de memória, apenas 19% de uma pessoa que tem 8 GB de memória RAM. Então temos aí uma ótima otimização para um sistema mais recente da Microsoft. Então pessoal, passando para vocês aqui uma última informação antes de finalizar, eu tenho aqui o nome de usuário Alessandro Oliveira, como vocês puderam ver, eu já alterei, mas eu vou mostrar para vocês uma forma simples de alterar. Com aquela tecla de abrir o menu iniciar no seu teclado, a tecla Windows, você segurando ela vai dar um toque no R, vai abrir essa janelinha, você vai digitar esse comando exatamente como eu digitei, e vai pressionar em OK. Uma janela se abre com o seu nome de usuário, e aqui você dá um toque no nome de usuário, vai estar admin, você vem em propriedades, e aqui você altera para o seu nome. Super simples. Após apertar em OK, aplicar em OK, você reinicia o seu computador. E caso você queira adicionar mais um usuário, você vem aqui em adicionar, e nessa janela que se abre, você tem como adicionar uma conta online, ou se você vir aqui embaixo, entrar sem uma conta da Microsoft. Aqui você vai ter uma conta offline. Então caso você queira, você pode pressionar aqui, vir aqui em conta local, o nome de usuário, e aqui você pode deixar a senha em branco, caso não queira a senha, e se quiser, também preenche aqui a dica de senha, e avança. Super simples. Vem aqui em concluir, você vai perceber que tem dois usuários criados. Feito isso, clique em OK, essa janelinha se abre, você pode sair aqui da sua conta de usuário, no meu caso não, ou eu posso reiniciar a máquina, que também vai aplicar as configurações. Como vocês puderam perceber, um sistema totalmente otimizado, pronto para uso, pronto para jogos, e qualquer tarefa. Lembrando, não tem aqueles bloqueios chatos de TPM, bloqueio de memória, é uma instalação totalmente automatizada, do início ao fim. Vocês vão começar uma instalação, principalmente se for em um SSD, com 5 minutos, vocês já vão estar na área de trabalho, pronto para instalar seus programas, e também fazer a instalação dos drives, que são um negócio essencial, né pessoal. Vocês tem que se lembrar também, que sempre que for instalar um sistema operacional, tem que instalar o Visual C++, aquele I.O. Visual C++, que é um pacote de plugs, no qual você vai conseguir utilizar vários programas, que dependem desses plugs. Escuta o que eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando, você vai precisar para rodar alguns programas, no seu computador, então instala, deixa instalado. E para vocês, eu tenho também uma novidade, para os próximos patch Megalite, sem ser Windows 11, o Windows 11 ainda está no sistema antigo, mas para os próximos patch Megalite, temos uma novidade incrível para vocês, no qual você vai fazer a instalação, de uma forma totalmente diferente, uma forma totalmente mais fácil, com toda certeza, isso para vocês, será uma novidade daquelas. Se prepara, e fica de olho, porque com certeza, vocês vão se agradar muito, com essa nova forma de instalação. Vou passar para vocês, um tutorial muito simples, é claro, que vamos entregar para vocês, como sempre, o arquivo de instalação, e também aquele curso completo, do início ao fim, de como fazer essa instalação. Porém, nem vai precisar de muitos módulos, até porque a instalação será bem simples. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, e o Guilherme deve ter mais alguma coisinha, para falar para vocês. Então, Guilherme. Temos a ferramenta, o software do Mega Optimizer, beleza? Então, além de toda a otimização, que o patch já proporciona, você vai conseguir muito mais desempenho, utilizando em conjunto, a nossa ferramenta. Então, você vai poder instalar no seu computador, o patch, do Windows 11 Megalite 3.0, já vai estar otimizado, tudo funcional para vocês. E você também pode estar colocando, utilizando como complemento, tá? O Mega Optimizer. Eu vou deixar um link aqui na descrição, que vai jogar diretamente para o site oficial, para vocês entenderem como funciona, o Mega Optimizer. E também vou deixar alguns vídeos aqui, mostrando a ferramenta, testando para vocês entenderem. Lembrando que se você utilizar em conjunto, o patch de otimização Megalite, com o software do Mega Optimizer, o teu computador vai ficar 100% otimizado. Não tem como otimizar mais o seu computador, do que isso, tá? Você utilizando o patch junto com o software. Não tem como otimizar mais do que isso, o teu computador. A não ser que você, sim, comece a fazer upgrade de hardware, melhorar a memória, a placa de vídeo, e por aí vai. Mas, se você quer utilizar o seu computador atual, do jeito que ele está, com o máximo de desempenho possível, utilize sempre o patch de otimização Megalite, independente da versão, Windows 7, 8, 10, 11, igual essa que a gente está trazendo para vocês, da versão atualizada do 11, em complemento, utilizando junto com o software do Mega Optimizer. Então, não tem como ficar ruim o seu computador. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. E não esqueça de também ativar o sininho, porque sempre que a gente trazer algum conteúdo novo para vocês, voltado à tecnologia, ou os produtos da Amelite Store, você vai ser notificado diretamente aí no teu computador, ou no teu celular. Então é isso, um grande abraço da equipe Manipa da Tecnologia, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.